Um acordo assinado hoje vai garantir mais recursos para a recuperação e uso sustentável da Amazônia. São mais de 33 milhões de reais que vão ser destinados a projetos ligados à conservação ambiental e recuperação da área. Promover o uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia e gerar conhecimento com inclusão produtiva. Esse é o objetivo de um acordo de cooperação técnica assinado nesta quinta-feira entre os Ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Embrapa, BNDES e a Fundação Eliseu Alves. Esse projeto se alinha perfeitamente à agenda e à visão estratégica da nossa empresa, a Embrapa, que priorizou desde 2014 uma forte ênfase na sustentabilidade, uma atenção muito especial para que a nossa agricultura caminhe de forma cada vez mais determinada na direção da sustentabilidade. O Fundo Amazônia foi lançado pelo Brasil em 2008. A Noruega foi o primeiro país a contribuir. Para receber esses recursos, o Brasil precisa apresentar resultados em relação à redução do desmatamento da Amazônia. O Brasil tem números excepcionais da agricultura brasileira e tem números excepcionais de conservação, mostrando que proteção e preservação, produção de alimentos e preservação ambiental devem andar juntos. A atuação da Embrapa na região amazônica deve ser no monitoramento do desmatamento, no manejo florestal e extrativismo, em tecnologias sustentáveis para a Amazônia em aquicultura e pesca. Nós vamos ter uma riqueza de informações e de pesquisa e de informação. Estamos caminhando para assinatura logo, logo de mais um convênio com o BNDES, especificamente na área de aquicultura e pesca, que vai ser extraordinária essa pesquisa, para desenvolver esses produtos da Amazônia, esses peixes, a área de genética, enfim. E nós estamos super contentes e animados com essa perspectiva econômica para a nossa Amazônia.